Eu sou sempre a primeira a chegar. Eu sou sempre a última a sair. E é esse o tipo de matéria que eu pego. Está provando biscoito, Eric. Isso é jornalismo? Absurdo. Você tem razão. Eu tenho um anúncio para fazer. Está aberta uma vaga para âncora e a direção do canal está de olho em vocês. Chegou a minha vez. E eu vou virar âncora? Eu sou jornalista de verdade. Não preciso nem dizer que melhor de cama. Se você está querendo impressionar o JP, Escova Progressiva ajuda um pouco. Mas a vaga já é minha. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? O rapaz de aproximadamente 26 anos foi encontrado morto. Preso em sua mão, um bilhete. Passarinho que come pedra, sábio cu que tem. Que ideia idiota. A gente vai melhorar nos próximos. Próximos? Que próximos? A gente até pensou no nome. Assassino dos provérbios. Você está maluco? Se for só um crime, pode ser uma exceção. Um fato isolado. Já se fossem vários. Pode ser um pouco menor, não? E sai da vaca. Deixa que eu faço aqui. Eu acho que ela engordou um pouco. Sério? Ele atacou novamente. O assassino dos provérbios. De grão em grão, a galinha enche o papo. Quem não tem cão, caça com gato. E aqueles dois que você anda pra cima e pra baixo? Eles trabalham aonde? No IML. Melhor parar por aqui, né? Mentira tem pé na cor. Mais uma do assassino dos provérbios. Por falta de roupa nova, passei o ferro na velha. Eu sei que a gente tem que ir rápido pra salvar a vida dela, mas a gente tem que chegar vivo lá. Você não vai matar ninguém. Vai esperrar outra vida aí. A mulher idosa é a melhor transa, cara. Elas acham que vai ser a última. Capricha. Eu quero saber o que você estava fazendo na ponte no dia do primeiro assassinato. Eu vou ter que entrar no ar. Vaca! Se eu tivesse um filme sobre tudo isso, a gente seria herói ou vilão? Como assim? Herói, claro! A esperança é a última que morre. A gente não devia ir atrás dele? Não, ele é gordo, vai parar já já. Olá, Valerie aqui com outro So You Think You Know Movies. Agora, vamos começar com on-set injuries. With Jennifer Lawrence being left temporarily deaf in one ear while shooting The Hunger Games Catching Fire. Sorry? What was that you said? Ah? And Nikki Reed injured her hands during the shooting of Twilight and had to wear gloves to cover them up. Ok, moving on, billionaire cameos with Sir Richard Branson having a blink-and-you-miss-it cameo in Casino Royale. Download our Film is Now app, available for both Android and iOS. Bye bye!